Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade. Olá, irmãs e irmãos. Aqui é Nicola Fraternidade e estamos começando mais um programa refletindo com Jerônimo Mendoza. Hoje, leremos uma mensagem que o nosso querido Jerônimo deixou escrita no livro Crepúsculo de um Coração. A mensagem é intitulada O Evangelho. Evangelho, manancial vivo de ensinamento. Evangelho, roteiro de luz de nossas almas. Evangelho, fonte de inexorável consolo. Evangelho, divino orientador. Evangelho, eterno renovador de consciências. Quantos de nós não te relegamos ao esquecimento, nas gavetas empoeiradas das estantes? Quantas vezes nos fazemos surdos aos teus sagrados ensinamentos? Te possuímos tão somente nos lábios ou no cérebro, sem guardar-te no próprio coração, sendo que tu és o livro-luz de nossa evolução. És a água cristalina que descedenta as almas e o pão divino que mitiga a fome do espírito. És a bússola, mil vezes sagrada, a orientar-nos às moradas resplandecentes do infinito. Evangelho, caminho, verdade e vida. Evangelho, eterna renovação. Evangelho, sublime oportunidade. Jerônimo, por meio desta mensagem, tão antiga, na escrita, ali pela década de 1970, mas tão atual e que será ainda por tantas décadas adiante, tão necessária. O Evangelho em nossas vidas, ensinamento, roteiro de luz, consolo, orientação, renovação de consciência. O Evangelho é o nosso grande roteiro, porque nele estão grafadas justamente as passagens que nos promovem a lembrança do nosso governador espiritual, o Cristo reencarnado com o nome de Jesus. E do Evangelho podemos ter aquela ideia de seus exemplos, porque Jesus, em sua reencarnação no planeta Terra, Ele não foi alguém que vivesse de palavras. Ele exemplificou todas as leis universais, da maneira mais simples possível, em todas as situações as quais Ele passou, em seus relacionamentos familiares, com os discípulos, com os apóstolos, com os amigos do bem, com aqueles que o perseguiam, com todos, diante da prostituta, diante de publicanos, de pessoas de má vida, sempre Jesus exemplificando em suas atitudes, em seu olhar, em sua segurança espiritual. E esses são os frutos dispostos na grande árvore do Evangelho, porque o nosso compromisso é seguir Jesus. O Evangelho é justamente esse roteiro que nos permite a esta grande viagem, a esta grande peregrinação dentro de nós, o que é justamente em nosso coração que nós vamos encontrar Jesus, ou seja, na semente germinada das nossas virtudes. O Evangelho, ele é aquele grande consolo. É por isso que nós temos aí, espalhados pelo mundo, essa diversidade de religiões, porque é justamente a religião que tem o compromisso de nos proporcionar o consolo. A orientação, o auxílio para que possamos caminhar dentro dos passos da reforma íntima. O Espiritismo, neste campo, meus irmãos, tenta o tempo inteiro abraçar aqueles que o buscam, insuflando essas ideias, auxiliando no trato com o próximo, na boa conduta, mas acima de tudo, o consolo amigo, o conforto ao coração sofrido. Mais Evangelho, muito mais Evangelho em nossas existências. Divulgar o Evangelho, falar o Evangelho de Jesus o tempo todo, como nosso querido Jerônimo fez durante todo o seu trabalho, seus 30 anos deitado num leito de dor, promovendo o Evangelho de Jesus. Falado, vivido e exemplificado também, da mesma forma. Então, que Jesus nos abençoe e hoje guardamos em nosso coração o Evangelho de Jesus, na mensagem de Jerônimo Mendonça. Caminho, verdade e vida, eterna renovação, Evangelho sublime e oportunidade. Desejamos paz, felicidade e saúde a todos e a todas. Ouvintes da Web Rádio Fraternidade, até o próximo programa, refletindo com Jerônimo Mendonça. Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade. Você acompanhou na Web Rádio Fraternidade o programa Refletindo com Jerônimo Mendonça, apresentação do expositor e escritor espírita Nicola Fratari. Interaja conosco pelo WhatsApp DDD 34 999562694 Repetindo, 999562694 Pelo livro de visitas também, no nosso site da Web Rádio Fraternidade ou no nosso e-mail faleconosco arroba radiofraternidade.com.br ou no nosso site da Web Rádio Fraternidade.com.br ou no nosso site da Web Rádio Fraternidade.com.br